Policial militar deixa a farda e vira empresário mesmo sem ter experiência nenhuma. Junto com a mulher e outros sócios, ele investiu no concorrido mercado de acessórios para smartphones e criou marca própria. Acompanhe. Depois de 12 anos de carreira, foi preciso coragem para a Frances pedir demissão do emprego estável de PM em Santa Catarina. A aventura foi para empreender, mas quase deu briga em casa. E aí eu descobri que essa loja estava para vender dentro do supermercado e cheguei até lá e fiz a proposta para a pessoa de comprá-la. E aí eu peguei os únicos 50 mil reais que a gente tinha para quitar o nosso apartamento, que era financiado, e fiz a proposta e a pessoa aceitou. Como assim comprei uma loja? Com que dinheiro que tu comprou? Mas o ex-policial provou para a esposa que a ideia era certeira. Ela virou sócia e em 90 dias a loja de celular estava bombando, tanto que ele abriu mais duas. Pedi demissão dos dois empregos e fui para a frente de loja ajudar ele daí. Pagou a língua? Paguei com a língua. Loja de capinhas de celular tem qualquer esquina. Para não ser mais um, a grande sacada aqui foi entender que elas também são moda. Olha só o que eles fazem. A cada três meses criam coleções de estampas, imprimem nas capinhas que se tornam um produto totalmente novo, diferente, exclusivo. Para isso, os empresários lançaram em 2019 a marca própria. O design das coleções é feito pela Monique e por uma assistente. Eu, particularmente, sempre troquei as minhas capinhas conforme a roupa que eu vou, o lugar que eu estou, né? E eu acho que o nosso cliente também quer isso. No mesmo ano, eles investiram 150 mil neste Centro de Impressão e Distribuição, em Chapecó, Santa Catarina. Aqui eles estampam 700 capinhas para smartphones por mês. A capinha vem importada e a gente faz a impressão dela numa máquina UV que nós adquirimos lá em 2019. É onde a gente começou a modificar a empresa, na realidade. Os produtos são mandados de Chapecó para 14 lojas da rede. Cinco delas franquias. A empresa entrou para o franchising no último semestre. Para montar uma unidade, o investimento é a partir de 110 mil reais, com um faturamento mensal previsto de até 70 mil para uma loja como a da Cristiane. As pessoas trocam bastante mesmo, tem uma procura muito boa. Os empresários ganharam mais dois sócios e agora se preparam para ampliar o mercado. A próxima novidade é uma linha de acessórios importada da China. Cabos, carregadores, fones de ouvido, isso com a nossa marca própria. A rede planeja fechar 2021 com 60 lojas e faturar 6 milhões de reais. O ex-policial não tem o menor motivo para questionar a decisão de virar empresário. Você se arrepende de ter pedido a emissão do emprego? Jamais. Muitas vezes o feito é melhor do que o perfeito, né? Sempre logicamente planejado e com o pé no chão, mas é um pé no chão meio voando, assim, na realidade, né? Porque senão se tu ficar muito com o pé no chão também tu não faz nada.